Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Médico pra Toda a Vida, que é o seu novo canal de assuntos de medicina aqui na internet. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família epidemiologista, e aqui no Médico pra Toda a Vida eu vou te explicar de forma simples e didática sobre importantes tópicos de prevenção para a sua boa saúde. Eu falo sobre hábitos saudáveis de vida, converso com você sobre conselhos práticos e úteis para a boa manutenção da sua saúde física e mental. E claro, por ser um canal de educação em assuntos médicos, eu falo também sobre as doenças mais frequentes e básicas do dia a dia de todos nós. Então, se você ainda não fez, aproveite esse momento pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que um novo vídeo com esses temas for postado. Eu vou sempre interagir com você e com todas as pessoas que acompanham o conteúdo. Por isso, nunca deixe de enviar suas dúvidas nos comentários de algum vídeo que você assista por aqui. Ela com certeza vai ser útil e poderá servir de ideia inclusive pra elaboração de um novo vídeo. E pra finalizar essas boas-vindas, uma orientação muito importante. As informações que você vai receber aqui possuem um caráter de educação em saúde e em nenhum momento substituem as orientações e indicações passadas a você pelo seu médico assistente pessoal. Esse é o Médico pra Toda a Vida. Vamos trilhar juntos o caminho da boa saúde. Eu acredito nisso e sei que é possível. E conto com você!